Olá meninas! Bom, o vídeo de hoje é com a minha prima, a Rafa, ela já tá mais do que conhecida aqui no Youtube, vocês já tem a amizade dela, não é Rafa? Foi uma ideia que eu recebi de vocês no dia em que postei o vídeo do cabelo da Rafa, ok? Dicas para pentear, onde várias meninas falam assim, tá, se mostra os looks que a sua prima usa, mostra como ela se arruma, enfim. Quando ela está de blusa de mão comprida e eu estou de blusinha curta, porque a cidade que ela mora, que é a Piaí, onde eu nasci, ela é uma cidade gelada, fria, enfim. Bom, como ela acabou de chegar, vai se trocar, então vamos pegar sua mala? Vamos pegar sua mala, pega sua mala, pega sua mala aí, prima, pega sua mala. Bom, ela trouxe essa mala, ela chegou hoje, que é sábado, e vai embora amanhã, domingo, então é muito rápido, vamos ver o que ela trouxe, pode puxar, Rafa? Pode. Está tudo, hein, me ajuda então, pera aí. Essa sandália, mostra as meninas, Rafa. Esse cinto. Sandalinha, sim. Uma sandalinha normal. Normal. Uma sandalinha normal. Sim. Cinto. Essa sandalinha, nós temos igual, eu tenho azul. Por que que você trouxe, assim, pra começar, por que que você trouxe duas sandálias? Ah, porque eu pensei que aqui tá bem caladinha, tipo, pra fazer vários looks. Ah, mas vários looks. Uma sozinha preta. Gente, se você vai viajar por um final de semana, apenas uma sandália basta. No caso, ela trouxe duas asteirinhas parecidas. Uma é preta e a outra é colorida, mas não tem necessidade, ok? Então, mas somos mulheres e isso é o de menos. Entra, minha filha. Olha só, gente. Temos uma ajudante no vídeo de hoje. Diz oi, prima. Oi. Ah, meu Deus, que boneca. Então, os shorts. Vai, segura aqui, prima. Vamos ajudando. Cintos. Vamos tirar rápido, Zumbi. Você trouxe quatro cintos, prima. Ah, eu trouxe cintos. Cinto demais, cinto demais. Um lenço. O lenço eu adoro. Quando você se veste de lenço, fica luxo. Eu já te falei isso, né? Acessório você só trouxe um colar. Um colar. Nossa, que pobreza. Olha, menina. Mais colares, por favor, porque você traz, Rafa, que você traga três blusinhas para o final de semana. O que vai fazer a diferença é o colar, ok? Blusinha, jaquetinha, seja o que for, é o acessório que faz a diferença. O cinto, tudo bem, você trouxe quatro cintos. Muito cinto para pouco final de semana. Mas é ótimo, porque você pode só trocar o cinto, tá? O que é isso? Blusinha branca, blusinha vermelha, blusinha de frio. Amorê. Amorê, você está aí, está pitiringa. Isso aqui é verão o ano inteiro. Blusinha branca, blusinha de frio. Essa daí você mandou comprida. Nossa, você trouxe muita roupa para pouco final de semana, prima. É, porque tem que ter bastante opção, né? É, bastante opção. E mais uma blusa de lama, porque ela achou que estava de antemita, tiringa. Olha o calor. Sua prima está quase de biquíni. Bom, aqui no campo, aqui deve ser tudo peças íntimas, né? Então, lá, coloca aí na cama. Bom, meninas, já olhei para a roupa dela aí. Já vi que ela trouxe peça demais para pouco final de semana. Eu vou mostrar para vocês as roupas que seriam necessárias. Ou assim, montar os looks com poucas peças e mostrando para vocês. Enfim, vamos começar. Agora, Rafa, então você vai colocar um short, já que nós vamos sair. Olha o luxo dessa menina. Fica de cá na cadeira da prima. Mostra para as meninas esse look seu. Fala para as meninas que a sua saia é short. É minha saia é short. Oh, meu Deus. Você acha que a Rafa vai usar isso aqui? Guarda na mala dela. Vamos começar a fazer um bom look, Rafa. Assim, bem para a passada tarde. Um look verão. Então, blusinha de alcinha, que é um luxo. Você não concorda, Rafa Maria? Os shorts. Assim, eu acho, Rafa, que você deveria ter trazido pelo menos dois shorts. Isso porque aqui é calor. A gente pode ir para a piscina, pode ir para o clube. Pode sujar. Enfim, então coloca os shorts, blusinhas, shorts e pode ficar com a sapatilha que você está no pé e isso, Gia. Ótimo para o dia de verão. A sapatilha está confortável para você passar o dia andando. Está confortável. O que eu acho que poderia dar um up no visual, que é o sol do cabelo e o chapéu. Rafa, mano, ficou legal, Maria? É, você pode usar. Você pode tanto fazer um rabinho aqui de lado, como deixar solto, como está. Isso, a Marisa Maria é incrível. Essa menina é mais do que dele, gente. Olha só. Ótimo. Para passar o dia com a sua prima, tirar fotos, arrasando. Mas aí, chega lá e, ah, tá, se tá um friozinho no clube. Ok, se você é de aqui aí, passa friozinho. Essa blusinha é uma blusinha de malha, só que ela tem vários furinhos aqui, o que deixa com o ar de blusinha de primavera, verão. E ela é bem fresquinha. Então, Rafa, como você é frio, entra como sempre e vive pegando a minha blusa, coloca isso aí. O cinto, Maria. Pega o cinto ali com a prima. Podemos, meninas. Colocar um cintinho para dar um arzinho assim de graça, né? Então, é muito fácil vestir a Rafa. Quando ela tá aqui, a gente se diverte com isso, né, Rafa? Vive fazendo looks com as roupas dela. Então, qual cintinho você acha melhor? Tirando este, que é de noite. Você prefere de lacinho? Então, coloca na prima. Ah, eu gostei dessa escolha. Peraí. Ui, meu Deus. É muita prima com a pouca prima. Ah, a pitinha tá de lado. Vem aqui, Rafa. Vem aqui mais pro meio. Você pode colocar... Ui, eu acho que eu apertei a menina. Não. Pode colocar mais ou menos nesse canto aqui. Encosta lá, Rafa. Ai, Rafa, tá muito lindo. Meninas, tá ruim no que? Que choque com isso? Ela só pensa em choque. Tá um look, meninas. Muito primavera, assim. Fizinho de tarde, então, tá voltando do clube. Eu nem imagino onde nós vamos hoje. Pode, né? Claro. Eu nem imagino onde é que a gente vai passear hoje. O que nós vamos fazer. Mas, aqui está com um look montado. A gente sempre acaba indo ao shopping, né? Uhum. Então, vamos escolher um look shopping. Um look noite. Deixa eu pensar. Sua calça jeans, que arrasa. Quero ver você vestindo essa calça, que eu acho que vai ficar magnífica no meu corpo. Olha, essa é a transa. Segura. E se trocar no banheiro, né? Ela vai se trocar no banheiro, frente às câmeras, não pode. Não. Calça jeans, essa blusinha aqui sua, ela é bem noite, né? Só que belezinha. É. É, mas de noite, de dia, não usa isso. Não, ela vai... É look shopping. Você acha que isso aqui dá pra ir ao shopping? Dá. Dá sim. Então, Rafa, veste isso. E já que você trouxe esse cintinho noite, o que você acha? Dá pra vestir, né? Dá. Experimenta. Então, meninas, eu falei pra Rafa colocar a sandalinha de florzinha pra dar uma quebrada no look todo preto. E ele ficou assim. Esse cinto é um luxo, prima. O cinto tem brilho, a blusa tem brilho. Ah, acho que tá bom. Você gostou? Gostou. Se você gostou. Mas, se você quiser uma coisa assim mais... Ah, vou jogar um boliche com o meu primo, vou só passear no shopping. Então, você pode colocar o cintinho pink que ele... Ui! Ele conversa com a sandalinha, ele tem várias florzinhas e... Olha, meninas, mostra a sua sandalinha atrás. Lida essa sandália dela. É de combinar três. Combina com o cinto, né, Mã? Não que precise combinar, mas... Tem pessoas que gostam e fica bonito. Ok? Então, look noite formato. Domingo de manhã nós vamos à missa. Correto? Então, você vai colocar a calça jeans. Não vai de shorts na missa. Calça jeans, blusinha branca, como aqui é bem quente. Então, coloca a blusinha branca. Você coloca a blusinha branca, este colarzinho e a sapatilha que você tá. Se você achar que a blusinha branca, ela é um pouco cavadinha demais e tal, você pode usar uma camisa aberta por cima. No caso, eu emprestaria a minha, claro. Então, deixa eu... Coloca a garrafa. Ela vai conversar com o seu colar, que eu amo esse colar. Meu Deus, amor. Criatividade sem limite. Fofa da prima. Cadê seu chapéu? Você tirou ela? Então, olha, meninas. Ficou com um ar bem fofo. Poderia ir com a rasteirinha também, só que como a rasteirinha já tem muitas flores, junto com o casacinho de flores, ia ficar informação demais e informação desnecessária. Você ia falar isso? Mas essa menina é muito inteligente, Rafael. Marvou toda a missa. Luque, passeio. Vamos almoçar a gira. Gira e paga de costas. Eu amei essa blusinha. Você arrasa. Tá linda. Então, a blusinha é toda de renda e bem fofa. Ela quase nem mostra o detalhe do sutiã. Meninas, só um minuto. Oi, amor. Oi, amor. Nada, eu nem sei quem é ele. Eu esqueci, velho. Sorte que era você. Oi, eu tô tão acostumada. Você me liga toda hora. O que você tá fazendo? Tá bom, beijo. Te amo, te amo, te amo. E se fosse outro dia chamada de amor? É que o velhinho tá da hora. Eu tô acostumada. Então, é... A lindinha tá meio... É, não. A prima tá lelhada cuca. A blusinha toda se renda atrás, meninas. Vira de frente, Rafa. Aqui, ela tem essa decoração e tal. Então, um look pra ir almoçar fora. Enfim, bem tranquilo, bem fofo. Com um cintinho e a rasteirinha. Agora, meninas, depois. Já tá quase no fim da tarde de domingo. Então, ela vai embora. Como eu comentei com vocês, a Pia aí tem um ar gelado. Frio. Então, não tem como você chegar assim. Aí que é a treinação. Essa blusinha que você trouxe. Que você só vai colocar por cima, pode... Quer dizer, por cima não. Mas só pra mostrar pras meninas, pode colocar por cima dessa branca. Você não vai colocar por cima da branca. Senão fica muito, muito... Muita coisa pra você viajar incomodando você. Tá, ainda mais renda. E vem de viajar com renda que dá coceira. Qualquer coisa assim dentro do carro, sentada. Não é que ela... Se ela ir passear aí com um shortinho, né? Congela. Congela. Você conversa aqui, congela. Aqui, meninas, um look pra ela viajar. No caso, ela tira a rasteirinha e coloca a sapatilha. Aí não tem perigo de passar frio no pé. Tampa os dedinhos, tudo belezinha. A blusinha soltinha. Não tá apertando nada. O shortinho te aperta. O foco aqui é você se sentir confortável. Minas, de tudo que nós usamos, foi pouca coisa. Mas vocês viram que dá pra criar lucas legais. Não precisa viajar com a casa. No caso, ela trazer esse cinto foi interessante. Esse cinto que a Maria tá colocando, não tinha porque ela trazer. Já que a sapatilha que ela trouxe é cheia de informação. Então, ela não iria usar esse cinto nunca. Ia ficar aqui parado. Esse cinto, a Maria soube como utilizar, né, Mar? Ficou um luxo. O chapéu, no caso. É o meu chapéu, Maria. Eu sempre falo pra você que um chapéu vai ser toda a diferença no look, prima. Ela trouxe uma calça jeans. A calça jeans não tinha porque ela trazer mais. Tá do avesso. A calça jeans não tinha porque ela trazer mais do que uma. Ok? Aqui é calor. O shorts. Sim, o shorts. Se você vai pra um lugar que é quente, verão. Por favor, dois, três shorts ainda é pouco. Mesmo que seja um final de semana. Essa blusinha, você veio com ela, então. A blusa quase de lã. Não precisava, já que você trouxe uma branca. Que, né, não precisava de duas blusas. A blusinha preta. É sempre bom você levar uma blusinha preta. Se você vai sair, o preto já deixa chique. Então, ah, vou num restaurante chique à noite. O preto faz toda a diferença. Ponto final. Blusinha preta, arrasa sempre. Esse cinto, desnecessário. Essa blusinha aqui, ela é linda. Mas também não teve saída, né, prima? Até porque você tava com a blusinha branca. Não tinha porque você trazer duas blusinhas chiques. No sábado a gente sempre faz um passeio mais tranquilo. E no domingo que vai em algum restaurante. Então, não precisava também. Essa aqui é a prima que eu emprestei pra você. E a blusinha branca, ótimo. Eu, sempre quando eu vou viajar, eu levo regatinhas lisas, o que combina com tudo. É ótimo. E o lenço? O lenço não teve saída. Até porque se ela fosse utilizar esse lenço, meninas, seria à noite. Já que ela é de uma cor escura. Só que, Rafa, como que você iria utilizar esse lenço que você trouxe? Com a única blusinha que você trouxe de noite, era essa preta com brilhos na manga. Olha só. Não tinha como ela utilizar essa blusinha cheia de brilhos, mas o lenço era muita informação. Já que o lenço tem um monte de glitter aqui também. Então, dependendo do lenço, desnecessário. Bom, meninas, o look é este. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Minha casa tá cheia de brilhos. Então, meninas, o look é este. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem o barulho de fora. Tá lotado de primos aqui, né, Mar? Mar não é a única. Tem o João, tem o Felipe, tem a Gabi e tá uma delícia isso aqui. Então é isso, meninas. Um big beijo. Dá beijo, Maria. Dá tchau pras meninas. Sala tchau pras meninas. Não vai pintar a barbileu? Não vai. Ela tá tímida. Vem aqui com a prima, então. Dá tchau pras meninas bonitinho. E mostra o seu look de sábado. Blusinha preta, muito linda, shortinho, com sai shorts, né? A sapatilha gira. E a tiara da prima. Tá. Esse é um boi maluca. Esse color azul é um luxo aí, Rafa. Esse colar azul. Eu não sei dobrar jaqueta. Ah, não dobrar, Mar? Por que você é à toa? Não vamos dobrar. Vamos jogar tudo na mata. Tô brincando. Eu não posso dar esse tipo de exemplo? Eu sei rodar de poitinho do velho. Ah, mas você falou pra mim que você já tá uma bailarina no profissional? Esqueciar? Ah, eu quero entrar na aula de dança. Preciso entrar na aula de dança. Preciso aprender. Vai com a manha, manha, manha. Vai com a manha, manha, manha. Eu também preciso entrar numa aula de dança. Vamos dançar lá embaixo? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.